Galera, hoje aqui no Minecraft, nossa aventura vai ser super legal porque eu vou testar alguns itens novos adicionados E esses itens são armaduras do Homem de Ferro, cara, sim! Eu não sei se vocês conhecem, mas cara, quem conhece o Homem de Ferro, comenta aí embaixo Comenta muito aí embaixo se você já conhece o Homem de Ferro, eu acho que todo mundo conhece Então se você conhece, comenta aí embaixo porque hoje a gente vai se transformar em Homem de Ferro Aqui tem vários tipos de armaduras do Homem de Ferro, aqui a gente vai testar uma por uma Só que antes, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas Eu não tô sozinho, tô com a minha amiguinha Zox E aí, Zox? E aí, Zox? Hoje vamos testar todas as armaduras do Homem de Ferro, né? Aham, ó, tem todas as armaduras, todas as armaduras não, né? Tem algumas aqui, tem todas essas aqui, já são várias, mas, cara, o Homem de Ferro já, cara, ele tem muita, muito mais armadura que isso daqui Sério, Zox Mas pra que é tanta armadura assim e tá fedendo tanto assim? Zox, nós, cada uma, ó, essa daqui, por exemplo, é a Mark 1 É a primeira armadura que ele fez, e aí ele atualizou, ele vai atualizando, atualizando, atualizando E olha essa, Zox, essa daqui é a armadura de ouro, Zox Só que a gente vai testar por último, é a de ouro, ela é muito top de top A gente vai testar primeiro essa daqui, que é a Mark 1, que é a primeira armadura que o Homem de Ferro fez O primeiro filme lá, ele fez essa armadura aqui Eu não vi essa armadura no filme, não, hein? Acho que eu vi o filme errado Zox, é o primeiro filme do Homem de Ferro, você nunca assistiu, não? Não, assisti, mas eu não lembro disso daqui, não, velho Não lembra? Ele fez na caverna Ah, não, eu lembro! O amigo dele que usa essa Que amigo que... O aquele, Espinho! O amigo dele A Zox nunca assistiu o Homem de Ferro, galerinha A Zox nunca assistiu o Homem de Ferro Tá, beleza, eu tô aqui com ela e, nossa, eu tô... Ó, tô aparecendo a Zox É bem feio, né, velho? Eu tô... Eu tô gordão aqui, o gordo Tá aparecendo você, Pix, olha lá Ó, ó, quando eu pulo, ó, tem, ó, tem super pulo aqui, ó, já vi que ela tem super pulo Tem alguns poderes também, deixa eu tirar, deixa eu ver se... Ó, o R, o que o R faz? Uuuuh O R bota fogo Deixa eu ver o R? O R... Ai, ai, Minão! Cuida daquela lojinha, hein? Ai, Minão, cuidado, cuidado Vamos sair de perto da lojinha, porque, né? Vamos testar lá, vamos testar lá Ó, deixa eu ver qual que é o... Qual que é o botão de voar? Não sei Tem botão de voar De voar? É o H, 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 gente Caraca, tchau, Zox! Mas o meu tá... Ah, meu voa, voa Uuuuh! Nossa, mas ele voa bem ruim, né? Foi por causa que, eu acho que, como que é a primeira, né? Eu acho que ele... Mas, meu voa normal Mas tem hora que não voa, não É, é porque tem... É porque ela é velha, né? Que pique, hein? Imagina se fosse na lojinha Apertei V sem querer O V solta um míssil Diminou Nossa, ela tá forte Ela é forte até pra ser a primeira Só que o ruim é que ela... Zox! Foi assim que... Toma essa também Vamos queimar a Zox! Deixa eu ver aqui, ó, o que que é isso? Ah, não faz nada Ah, eu vou embora Ah, a Zox Como é que essa armadura... É que, como que essa armadura, ela é muito nova Provavelmente, ela não aguenta muito tempo com essas coisas, ó Por exemplo, ó No filme do Homem de Ferro, ele fez uma coisa que eu acabei de fazer Meio que, se você subir muito alto Essa armadura, pelo menos, não aguenta, cara Ela não aguenta por causa que ela congela Já é meio que inspirado nela Sim É óbvio, é ela É uma cópia no Minecraft Uma versão dela no Minecraft Eu vou explodir você Ah, eu explodi eu mesmo O que que você fez? Eu cozinhei a vaquinha com um hit Peraí, deixa eu ver Olha lá Tira a armadura aí pra testar o negócio É muito forte Tira a armadura pra testar o negócio Vai, vai, vai Testa Não, tira metade Ai, meu Deus É meio que vai a barrinha toda quase Caraca, a barrinha toda mesmo Caraca, eu curti pra caramba essa armadura Deixa eu ver aqui Olha a vaquinha Virou pra T Vaquinha virou pra T Caraca Cara, eu curti Essa daqui é uma armadura muito boa Mas ó Vamos lá Porque a gente tem mais armaduras pra testar aqui Vamos ver agora A próxima Deixa eu ver qual que vai ser a próxima Zox Oi Tinha bugado Tirei a armadura voando E aí bugou tudo Vamos colocar essa de volta Agora vamos testar a próxima aqui A Mark 3 Ó, essa daqui já tá mais atualizada E é uma armadura mais com cara De homem de fé Nossa, eu tô vendo Meio com raio-x Eu também Eu consigo ver o raio-x das Zox Olha aqui Eu consigo ver os animais Deixa eu ver se ela é forte Nossa, ela é forte também Olha, e ela voa já sozinha Não precisa É tipo um game mod É, e não precisa mais apertar um botão E ela não tem tempo Eu posso voar o quanto que eu quiser Será que ela tem o máximo pra voar Tipo pra cima Deixa eu ver Deixa eu ver Eu acho que não Nossa, eu tô voando muito Tô voando muito Tô muito alto Cara, não tem Nossa, não tem Tem sim, tem sim Tem sim É, desligou e voltou agora Voltou agora Ai, caí É, o meu queimou aqui Desligou agora Meu Deus Que doideira, Zox Que doideira Tá, agora eu vou descer aqui Vamos usar aqui Primeiro o V No! O V é a tira O V é a tira Deixa eu ver o L Nossa! Ó, essa daqui parece mesmo a armadura Tem aqui no som real da armadura Ó, deixa eu ver Cadê? Aí, ó Cadê tu? Tô aqui Ai! Viu? Tem um negócio lá da armadura Do homem de ferro Onde tem que fazer isso? É o R esse Ó, tem o R Tem o, deixa eu ver Tem o C O que que você faz? Fazem que me carregar Zox, aperta o C Você usou o C? Aham Agora sim Caraca, eu atirei no cavalo Nossa, é muito forte É muito forte É muita hora Mas não deu dano em você? É É porque eu sou homem de ferro também, né? Deixa eu ver O que que tem aqui no G? Ah Ah, aqui dá pra escolher as armas Agora tem o X O que que é X? É o Jarvis, tá falando com o Jarvis Ah, meu Deus Zox Ah, entendi Eu entendi Aqui, ó Ah, tá Eu posso mudar Eu posso mudar lá embaixo A arma que eu quero usar No No V No V Se você apertar G Você pode mudar a arma Que você usa no V Ó Nossa, Zox Para, você me deixa cego Me jogou cegueiro aqui Nossa, cara Curti Nossa, Zox Tá, curti Cuidado com a lojinha Agora bora testar A próxima, Zox Vamos voltar aqui pra lojinha Ah, tem um negócio aqui, ó De testar Força Vamos testar nele aqui, ó Vamos ver, vamos ver 15 de dano Dá 15 O nosso soco Dá 15 de dano Dá 15 de dano Vamos ver um tiro Não, Pinch Velocinho É verdade, né Não aparece o dano É só do soco mesmo É, mas é óbvio Mas, cara Dá 15 de dano Então a vaquinha É, realmente É E no personagem de Minecraft Como o personagem de Minecraft Ele tem 20 de dano Ele tem 20 de vida Então, é É Com dois hits Realmente Faz ele virar patês, ó Agora, bora testar A próxima Que é a Mark 5 Vamos ver como que é A Mark 5 aqui Vamos ver Uou 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 Nossa, ela é mais rápida Ela é um pouco mais rápida, hein Nossa, tem mais coisa, será? Deixa eu ver Cadê, cadê, cadê? Nossa, Zox Aperta G G, pera, pera Tô indo, vai Olha, que da hora Olha, eu consigo Eu consigo Fazer a armadura Inteira Sumir Vem virar Vira uma maleta Uma maleta, cara E como que usa ela? Não acredito Será que eu venho aqui? E... Ah Coloca no chão E veste ela Calma aí Coloca no chão E agora sobe em cima dela Olha isso Que legal Que da hora, cara E o V O que que eu vejo? Olha isso Opa Pera Como que eu volto Como que eu volto a... Ah, oh Não, desmontei Não desmontei Não quero desmontar, não Não quero desmontar, não Não quero desmontar, não Tô desmontando Eu perdi o botão Eu não sei como que é o botão Pra fechar a máscara Como assim? A gente tá com a máscara aberta, ó Ah, tá É o H, é o H, é o H H? É o H, ó H Ai, que legal H fecha, ó H sobe e fecha Caraca A gente nem tá testando os poderes Tá testando mais os... Nossa, o F faz um negócio assim Aqui, ó Deixa eu ver o R Nossa, o R aqui Deixa eu ver o que mais tem Tem o... E como você voa Ah, é verdade Cara De transformar O C faz o que? O C? Nossa, faz a bolona no meio lá Tá, agora os Oks O F também Repulsou Deixa eu ver a força dela Vamos ver a força dela Olha o F, Pix Nossa, o Zox Vai dar menos dano que a outra Sério? Essa daqui dá 14, ó Ela foi desatualizada Ó, pera Bate junto aqui Peraí, vai, 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 vai Ah, tá É que tinha aumentado Não sei porquê Mas... Ah, pera E o... Da Critical, será? Ah, o Critical dá 21 Olha isso Nossa Caraca, o Critical é bom, hein Dá dano aí? Ai, não Nem real eu Ah, tá Tá, então os Oks Agora, bora testar A próxima Bora, bora, bora Essa aqui foi Aqui, vamos colocar de volta Bora testar as próximas Ah, sim Essa eu não gostei não Eu achei ela feia 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 Uma bonitona Faz uma então melhor Faz uma... Nossa, essa daqui é super rápida Eu acho que essa daqui É focada na velocidade Porque, olha essa Nossa senhora É a marca 19 A marca 19 Nossa, ela é rapidona, cara Caraca, que da hora Que da hora Cadê, 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 cadê Nossa, cara Vou apertar o F aqui, hein Nossa senhora Vamos lá, o F F faz isso Vamos ver o G O G faz o que? Faz nada Ah, tá Troca o poder Troca o poder do V lá Igual a outra Ó, nossa O G Aí eu troquei pra essa Olha essa aqui Nossa Só Ah, o Pix O que aconteceu aí? Só o Oks Eu tirei a armadura Não Olha Eu posso usar ela? Deixa eu ver Eu posso usar ela? Se eu clicar Eu pego de volta É bem melhor que a outra Que virou uma... Cuidado com a lojinha Cuidado com a lojinha Vamos tirar ela daqui Vamos tirar ela Pelo amor de Deus A gente vai acabar explodindo Vamos guardar ela E vamos testar a próxima Que é a Mark 20, Zox A Mark 20 É essa daqui Vamos ver o que ela faz É a última já Não, é a penúltima É a penúltima Vamos ver Ah, ela não tem velocidade Igual a 19 Ela não é focada muito na velocidade O G O que o G faz? Vamos ver O G também troca os itens Vamos ver aqui, ó Tá aparecendo Vamos lá Pão Deixa eu ver O G troca aqui os... Os poderes aqui, ó Por exemplo, aqui Caraca, que da hora Que da hora Vamos lá Vamos tirar aqui, ó Explodimos o cavalo Ah, mas acho que Então não muda muito Ai, ai, Zox Me cegou, menina Vamos ver o Z aqui, ó Caraca, que da hora Que da hora Olha que da hora E vamos... Ah, e aqui A gente vai poder Meio que sair Da nossa armadura Zox Olha que legal Você vai trocando o G Até aparecer Um negocinho de trocar armadura Ah, tem que ver Aí você aperta o G Aí, ó, viu? Que legal Faz de novo, faz de novo aí Faz de novo aí Faz de novo aí Vamos bater nessa vaquinha Pão Vamos ver quanto de dano Que ela dá Vamos ver o dano Que ela dá O que é que eu vou? 18 Nossa, você é boa Imagina o critical 18, o critical vai dar 27, Zox 27? Nossa, o dano dela é muito bom O dano dela é muito bom Vamos passar para a próxima Porque depois tem uma surpresinha Para a gente Ah, uma surpresinha Então vamos para a última agora, Zox A última das últimas Das últimas E bora lá Bora lá Eu vou colocar aqui Que é A armadura de ouro Do homem de fé De manteiga A armadura de manteiga De manteiga Ok, é de ouro É de ouro, Zox Ó, vamos ver aqui Caraca, ela é muito rápida Eu acho que ela faz tudo Que todas fazem Só que Eu acho que ela Parece armadura de manteiga Eu acho que ela não é boa, não Manteiga, Zox Manteiga, Zox Não é manteiga, não Vamos ver Uou Vamos ver aqui, ó Nossa Tá, beleza Ué, também É, faz basicamente As mesmas coisas Ela deve ser mais forte Só que, nossa É, é verdade Deve ser mais forte mesmo Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver aqui O que é que essa aqui faz? Vou derrotar a floresta Caraca, que da hora Derrotar a floresta Aqui, aqui, ó Pegar a floresta Vai derrotar a floresta Ai, Zox Deixa eu cegar Toma essa O que você fez? A floresta, ué Qual poder que você usou? Eu usei a daquele lá Perto G Aí vai ter tipo um Bagulhinho O meu não tem essa não O meu não tem esse O meu é outro Mas o meu é outro Hum, tá com defeito então Eu tenho você na Deixa eu ver Ah, não sei Esse aqui também dá pra tirar O capacete aqui, ó Nham, 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 nham Mas, Zox Qual que é essa tal surpresa Que você quer mostrar pra mim? Tá bom Eu vou mostrar a surpresinha Aqui pra você Você tá preparado, Pixel? Eu tô Tô preparado Tô preparado Já que tá preparado Eu vou fazer o seguinte, ó Daqui eu já vou destruir Essa lojinha aqui Que eu não quero mais Essa lojinha O que? Para Para, Zox Para, para, para Zox, para Para de destruir a lojinha Não, 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 não Ainda não chegamos Na principal aqui Agora que a gente vai destruir a lojinha aqui Não, não, não Agora que a gente vai destruir Não, não, não Agora que a gente destruir Vem cá Não Você nem me rela aqui Tá, agora que a gente vai destruir a lojinha Tá preparado, Pixel? Tá preparado? Eu não tô preparado pra nada Porque se destruir a lojinha Que isso? Vai, Pixel Zox, que isso? É o Godzilla aqui no Minecraft Você spawnou um Godzilla, Zox Sim Não Eu perguntei se você tava preparado, né? Eu não tô preparado não, Zox Nossa, lojinha Agora a gente tem que derrotar o Godzilla aqui no Minecraft E eu vou te falar que vai ser bem difícil Não, é impossível, Zox Não tem como Eu tô atirando aqui, ó Não tá tirando nenhum toquinho de vida Vamos usar tudo de uma vez Vai, vai, tudo de uma vez Tudo de uma vez Eu acho que vai ser impossível Ah, eu tô usando tudo Eu tô usando tudo Não vai, não vai, não vai Não vai Caraca Nossa senhora Vai, 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 vai Vai, Godzilla Não tem como Não tem como, Zox Ah, Zox Caramba Mais terminha Eu acho que a gente vai ficando por aqui Eu vou ter que arranjar um jeito de derrotar esse Godzilla aqui Nossa, cara, que doideira Ai, não Tchau 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 Tchau